Eu sou rica! Cobreza, pega! Olá, divos e divas! Hoje é dia de Black Friday, aquele fim de semana aquela sexta-feira, sábado, domingo, sei lá o quê que todo mundo fica louco com as compras gasta, gasta, gasta e compra, compra, compra! E na loja da diva não seria diferente pra quem não sabe, a gente tem uma loja de camisetinhas de brusinhas, olha! E tem brusinha nova pra aproveitar esse Black Friday Gente, além de lançar blusas novas estampas novas inspiradas no nosso canal tem estampolado de divos e divas tem as estampas com a nossa cara Ai, Paulo Kuh também tem, gente! Nós estamos lançando aqui uma promoção maravilhosa, tá? Além de descontos de 10, 15, 20% lá nas camisetas, são descontos de até 20% no Black Friday, a gente está lançando a seguinte promoção, pra quem comprar acima de 200 reais, de 200 ou mais, e colocar o cupom AMIGA, leva o livro Amiga Deixa de Ser Trouxa Mas essa promoção é só pros 10 primeiros, tá? os 10 primeiros que comprarem 200 reais de camiseta e colocar o cupom AMIGA, leva o livro Amiga Deixa de Ser Trouxa e além de gastar esse dinheiro aí de ganhar o livro e tudo mais ganha 5% no total da compra Então mais o desconto, ainda ganha mais 5% Exatamente! Fora o desconto de 10, 15, 20 lá no total da compra de 200 reais você ganha mais 5% off e ganha o nosso livro maravilhoso Manual de Relacionamentos! Minha blusinha ainda, olha a blusinha aqui mostra o pouquinho dela, olha aqui é babado, peraí que eu vou mostrar pra vocês essa blusinha, gente, ela foi feita pelo Felipe Rodrigues que é um ilustrador maravilhoso olha, gente, ele ilustrou nosso rosto aí a gente fez uma parceria com ele pra usar nas camisetas! Isso aí, ó você pode seguir esse ilustrador nesse Instagram que vai passar aqui embaixo também tá o link dele aqui na descrição desse vídeo Babadeiro Ilustrador, gente olha, na camiseta eu tô usando essa jaquetinha então é isso, gente estamos passando rapidinho nessa sexta-feira pra falar que a gente tem uma loja que é o www.lojadivadepressão.com.br e que tá tudo em Black Friday lá, gente aproveita, amiga vou ir pra gastar o dinheirinho no final do ano chegando e tem mais uma coisa também Black Friday é sexta, sábado e domingo mas a nossa loja vai estar em promoção até quinta-feira da semana que vem tá, gente? Nossa, você quer mais desconto? arroba! Você quer mais desconto? Então até o último dia de novembro o Black Friday está válido na nossa loja arrasou ai, gente, eu quero comprar, quero comprar se você comprar, gente, não esquece de postar as fotinhos lá com a camisa Diva e marcar a gente, viu? marca a gente, porque aí você pode aparecer no nosso Instagram também usando as nossas t-shirts arrasou ai, gente, mas olha, muito babado, né olha aqui, gente, muito babado você quer arroba, você quer Kéfera se quiser, você compra a Kéfera não tem brusinha com a cara dela vem na sua, cara pobreza pega!